Está cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamentos e descer? Conheça no ping, teste e comprove, por 7 dias grátis, assinando e usando o cupom KADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Fala aí galera, beleza? Bom, eu tenho uma notícia muito importante, muito boa pra vocês, né? Uma nova plataforma concorrente do YouTube, isso mesmo que vocês estão ouvindo, que paga pra você assistir, galera, isso mesmo, eles pagam pra você assistir, seguir, deixar o like, comentar, ou seja, de forma geral, interagindo nos vídeos, tanto do criador e você ali que está assistindo, né? Vocês vão ganhar pra assistir isso mesmo, galera. Vocês ganham uma moeda lá, que vocês vão somando, somando, de acordo com vocês vão interagindo, interagindo, vocês vão ganhando com isso aí, cara. É uma ótima ideia, já que o YouTube está complicado. Como vocês podem ver, eu estou tendo um problema muito grande com o YouTube. Todos os vídeos novos que eu posto, todos, todos os vídeos que eu posto, fica limitada. Por exemplo, aqui é a marcada dos seus outros vídeos, estão todos verdinhos. Pera aí que eu vou explicar. Aqui, galera, é o seguinte. Ah, vocês podem ver que deu mil visuações. Já era, tem que ter gerado aqui já, nada, nada, um dólar, um dólar, um dois dólar, mais ou menos, assim, com cada mil de visuações. Devido estar limitado, eu não estou gerando nada, nenhum centavo. Isso mesmo que vocês não vão ouvir, nenhum centavo eu estou gerando, né? E amanhã vai ficar verdinho o meu vídeo. Sabe o que acontece? Amanhã ninguém mais vai assistir esse vídeo, porque a galera que acompanha o canal, já assistiu tudo. Ou seja, as outras visuações que vai dar durante os outros dias, vai ser de gente de fora, entendeu? Vai ser poucas pessoas que seguem o canal que vai assistir o vídeo, entendeu? É onde vai gerar praticamente nada. Olha para vocês verem quantos que eu ganho por vídeo, galera. 3 mil de views, cara, não é mentira não, cara. 0,29 centavos de dólar, cara. Isso mesmo. Isso aqui é uma vergonha, cara. Sinceramente. Ó, 3 mil de visuações, não girei nem 30 centavos de dólar. Isso mesmo, cara. E tem vídeo maior, cara. Tem vídeo maior ainda que é pior, cara. Tem vídeo com mais visuações ainda que dá menos ainda, ó. Isso aqui também, ó. Ó, isso aqui é 1,71, cara. Um vídeo que deu mais de 4 mil de visuações. Entendeu, velho? Então, todos os vídeos que eu posto ficam como desmontizados. É uma plataforma que o YouTube está complicado devido a essa limitação, né? Tipo, está muito burocrático, está bloqueando tudo. Cara, está fora. Então, eu estou querendo me ligar para outra plataforma. Não só... Vou convidar vocês também, não só para seguir esse canal, mas também minha página no Facebook. Eu vou fazer live lá. E também na Twitch TV. Vai estar todos os links para vocês na descrição do vídeo aí. Eu espero, pelo menos, a galera aí que vocês que ajudei, que eu ajudo vocês, cara. Segue lá, porque lá eu vou trazer conteúdos diariamente. Diariamente eu vou trazer conteúdo para vocês aí. Então, seria bem legal vocês estarem acompanhando aí. Bom, para vocês criarem a conta aqui, vocês não conseguem criar a conta agora que é bem simples, né? Primeiramente, vocês têm que colocar o número de celular. Por exemplo, aqui eu vou colocar o DDD. Por exemplo, aqui no meu estado, eu tenho que colocar o 9 na frente e depois o número de telefone, né? Eu não vou colocar o número de telefone aqui, senão vai ficar legal. Aí vocês colocam, no caso, no meu estado, tem que colocar o 9 na frente e depois o número. É a mesma coisa de você enviar uma mensagem de texto para alguém. Enviar uma mensagem de texto para você, ou alguém envia para você na sua cidade aí. É a mesma coisa. Aí aqui vocês vão colocar para enviar. Aí vai enviar, vai chegar a mensagem de celular, você vai colocar o código aqui, vai clicar aqui de novo. Vai confirmar o código, vai clicar em registrar. Entendeu? Aí você vai registrar, criar a sua conta lá. Essa aqui é a parte mais difícil, entendeu? Cria, vai colocar um e-mail, tá, vincular a sua conta com a internet. Aqui não tem outro número para criar aqui, porque eu já criei a minha conta com o meu número de celular aqui. Se a cidade da minha mãe estivesse aqui, eu já iria criar para vocês aí. E aqui tá, velho. O primeiro vídeo que eu postei no canal, vocês podem ver, ó. Quem deixa like, quem deixa comentários, entendeu? Tudo isso aí vai influenciar bastante, entendeu, cara? E eu acabei vendo um vídeo do Contente, cara, que eu achei bacana e resolvi também migrar para essa plataforma aí. Então, todo tipo de vídeo que eu irei postar no YouTube, irei postar aqui também. E aqui vai ter alguns conteúdos exclusivos pedidos por vocês. O que vocês pedirem aqui nos comentários, eu irei trazer. Cadu, traz um vídeo sobre GTA V ou MetaFPS, um MetaFPS CSGO, um MetaFPS... Sei lá, cara, o que vocês pedirem. Traz um vídeo de vlog mostrando a cara, a sua lambida e etc. Então, vai ficar tudo aí baseado no que vocês comentarem e eu irei trazer para vocês, beleza? Bom, galera, eu espero, como sempre, cara, sempre tento trazer conteúdos informativos para ajudar vocês. É mais uma ideia para vocês ganharem um dinheirinho e também acompanhar o canal, entendeu? Tudo que vocês vão postar aqui no YouTube, vocês assistem lá, vocês podem ganhar um dinheirinho, assistem aqui, assistem lá. Ou vocês pegam, já vem na descrição do vídeo, pega o link do vídeo novo lá. Ou seguindo lá mesmo, você assiste por lá mesmo os vídeos, beleza? A ideia é migrar completamente para a plataforma lá, conforme for aí, for girando, né? Eu espero que você... O YouTube está complicado, a gente gasta horas gravando vídeo, renderizando para ficar o vídeo desmonetizado, cara. Entendeu? Então, isso daí está muito difícil e não adianta. Eu abri uma reclamação lá e eles nem respondem, eles não querem saber. E virou uma plataforma totalmente censurada, cara. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Beleza? Então, é isso aí, galera. Deixa de opinar, comentar aí, que a gente troca uma ideia, responde seus comentários. E é isso aí, galera, é isso aí. Valeu, até mais, até o próximo vídeo e fui!